E aí pessoal, tudo bem? Treinador da Vice-Terminor aqui, diretamente da Nova Zelândia. Então, como vocês não saberem, eu tô aqui fazendo uma pós-graduação em Wellness Rehabilitation, que quer dizer bem-estar e reabilitação, aprendendo um monte de coisas novas pra poder compartilhar com vocês aí do Brasil. Bom, nesse vídeo de agora, eu quero falar pra vocês uma coisa muito legal, muito importante, pra você que trabalha com clientes cardiopatas, que tem restrição do aumento do batimento cardíaco durante uma sessão de treino. Então é importante a gente entender isso, porque quando você treina um cliente cardiopata, qualquer coisa, qualquer risco que você coloque a pessoa, pode acontecer uma coisa desagradável. É importante saber o quê? O sistema nervoso central, ele tem um mecanismo de defesa, tá? E esse mecanismo de defesa faz com que, dentre outras respostas fisiológicas que o corpo possa ter, uma delas é o aumento da frequência cardíaca, tá bom? Então, muitas vezes, o batimento cardíaco acelera, não porque você tá fazendo um esforço maior, não porque você tá fazendo alguma coisa que tá cansando de uma maneira mais intensa, mas sim porque o cérebro entendeu que tem alguma coisa ali que tá colocando o corpo em risco, e por isso ele aumenta o batimento cardíaco da pessoa, tá bom? Por que eu tô falando isso? Porque uma das minhas experiências aqui em Nova Zelândia, durante as minhas aulas, é atender pessoas que tenham problemas ou cardiovasculares, ou pulmonares, ou metabólicos, tá bom? Pra gente poder trabalhar e praticar essa capacidade de atender essas pessoas, essas restrições, tá? E eu tava com um cliente que ele é cardiopata, ele tem dois estentes, tá? Ele é pré-hipertenso, então ele tem uma restrição do número de batimentos cardíacos, né? Até onde o coração dele pode chegar. E eu tava com ele na esteira e aconteceu uma coisa muito, muito, muito legal, assim, muito legal de aprendizado, né? Muito bacana, que foi o seguinte, ele não tem costume de andar em esteira, então ele tem que andar segurando na esteira, né? Porque senão ele tem medo de cair e tal, ele desequilibra, ele tá aprendendo ainda, o cliente mais idoso e tal. E foi muito legal porque o batimento cardíaco dele não tava aumentando, né? Então a gente tinha que chegar, a gente tinha que chegar num patamar de 142, 146 batimentos por minuto e esse batimento não tava aumentando, né? Quando a gente aumentava a velocidade ou aumentava a inclinação, o batimento aumentava demais e aí tinha que voltar pra que tava antes. Então a gente tava com, a gente tava com esse, com esse impasse. E a gente tinha que fazer o batimento, a pessoa aumenta até o limite pré-determinado. E eu lembrei que o sistema nervoso, ele tem esse mecanismo de defesa, esse gatilho, que faz com que a pessoa, quando o sistema nervoso central se sente em perigo, de alguma maneira, ele tem, uma das respostas fisiológicas é o aumento da frequência cardíaca. Como eu percebi que o cliente tinha esse receio de andar a esteira e só andava segurando, e a gente tinha que aumentar o batimento cardíaco pouco, não podia aumentar muito, porque senão passava do nível que a gente precisava, eu pedi pra ele soltar a mão da esteira, pra ele tentar caminhar sem segurar. E ao fazer isso, quase que instantaneamente, o batimento cardíaco aumentou e ficou no patamar que a gente queria. E aí, como eu falei, o batimento aumentou sem a gente aumentar nem a intensidade com a inclinação e nem a velocidade. A gente apenas colocou um fator que pudesse aumentar a sensação de intensidade do exercício, que fizesse o coração dele bater da maneira que a gente gostaria que chegasse no número de BPMs. Então, pra você que tá vendo esse vídeo, é uma dica muito simples, uma dica muito bacana, mas que pode te ajudar muito com seus clientes que são cardiopatas. Ou seja, não é necessário que você aumente carga, que você aumente velocidade, que você aumente intensidade do exercício, pra que o batimento cardíaco aumente. Você pode apenas colocar a pessoa numa situação que ela não tá acostumada, numa situação que ela se sinta com receio de fazer, por mais que você tenha toda a segurança de realizar aquele exercício, mas que a pessoa tenha uma insegurança, que o batimento cardíaco dela vai aumentar e você vai conseguir trabalhar o coração dela no batimento que ela precisa. Jóia? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curte. Se você gostou mais ainda, compartilha. Se você gostou mais ainda, comenta. Deixe seu comentário aí, fale o que você gostaria de saber, deixe sua pergunta, que a gente vai interagindo aí durante esse processo, tá bom?